e aí o salve galera também aqui mais um videozinho aqui tucunaré e aí a telescópica passando meu aqui na Vale Bambu aqui vou trocar com ele eu vou passar a Vale Bambu hoje a gente já tá chegando no ponto aqui já já deixa o like se inscreve no canal para ajudar quem puder tamo junto e fica o lugarzinho galera ó e esse ponto é aqui hoje E aí ó ó ó e foi mesmo tá mesmo a pavarica tá bem tá mesmo é só trocar o camarão o camarão tava aqui tá cantando arrumado ó e amarelão amarelão é doido e vai dar uma batida sujeito e rapaz eu acorde a cor desse moleque rapaz e é Belotão tá com a galera olha a gente tá com a sorte hoje a varinha varinha vai quebrar gente quebra não e a prenda a ver tendo queima só né e doido ele e aí ó e aí e aí Oi Daniel também daqui já Oi a mim também aqui já ó ó ó só fica para trás ele também, rapaz, eu não estou cunhando rapaz, foi, 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 eu falei com você, hoje eu vou tomar um pau hoje, hoje eu vou tomar uma taca hoje, rapaz, a varecã está bonita, rapaz, a varecã está bonita, menino, tá vendo, a varecã está bonita, rapaz, o clube está com nada de qualidade, moleque doido, olha o tamanho da boca do sujeito aqui, você é doido, deixa a varecã está bonita, menino, você nasceu para dar uma boca, fora, foge, está com uns camaiões na agulha, que eles encostam mais, não, você joga camaiões na agulha, que eles encostam mesmo, eles ficam tudo servados aí, quentei duas, um embalagem, que ainda é quanto Bala Vara nunca. Qual era? Ah, uns sessenta. Foi, foi, fue, foi, rapaz! Olha só gente. Chegou para o sábado, atlapia! Nossa vida! O Game Boy! Eu estou diretamente e ficamos 60 no de bichão. Olha esse lado, viu? Canteado do lado da negócio. Ó, 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 a gente que não sabe, né, tá, 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 ó, cê tá é doido, a gente não tá vindo gostosinho no camarão, tá, menino, galera, o homem tá aqui, tá hoje, tá, galera, olha lá também, aqui também, rapaz, que tamanho desse moleque doido, eu vou na beiradinha do becinho só, meu, 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 meu pegar, que não sai, aí de cima não sai fácil não, cê tá doido, tá lá, vai ficar da dele, gigante lapinha macho aqui, ó, aí, só pra cá, só pra cá com a mão na água, só pra cá, até que a Maia encosta tudo. Deixa a pena o camarão também, saiu agora, boa, boa, boa. Dá pra vida, vai garota. Saiu, ó. Foi, 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 perdeu, perdeu, não, então fica aí que eu vou, lá vai, lá vai você agora também, agora é minha vez, já pegou peixe demais, agora é minha vez, um camarãozinho vivo aqui, fica bem na cauda dele, com os camarões na água que ajuda muito, ele encosta tudo na beira do camão saca na água, ó, na mão esquerda aqui, vai na mão esquerda, hein, tá fazendo muita boia à toa, ó, ó, eita, tem um trem rápido comigo hoje, pescando abaixo da sombra, me pede banana aqui, tem o melhor que pescar abaixo de uma sombra, o melhor que se estraga, foi, a boinha, nossa, doido, eu me livre, pescada perdida de novo, pescada perdida de novo, um caravara, opa, foi aqui, galera, a boinha fundada, a boinha fundada, a boinha fundada, a boinha fundada, a boinha, foi, galera, olha aqui, bichinho, enverga o bambu, galerinha do céu, galerinha do céu, pula, meu garoto, desse jeito que eu gosto, calma, calma, calma que o céu tá, galerinha, toma de criança, vai, 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 vai pra vida, daqui a um ano que eu vou voltar a pegar de novo aqui de novo, que um ano, se Deus quiser, opa, nossa aqui, nossa, ó, acabei de irandar agora, nossa, ó, galerinha do céu, não deu tempo nem no scout, não? eu tenho menos que a outra mão, você é doido? galera, tá mais moleque, pretinho olha galera, uma dica boa é essa daqui, você pegou duas varas aqui, peguei dois, taca a mão na água os que tá aqui perto não correm, vai ficar tudo aqui jogando com a mão, jogando com a mão, jogando aqui eles não correm, ficam tudo pertinho aqui só comendo com a mão na água, você acabou de tacar uma dica, na peste do Cunharesce, você diz que quer é o que mais fácil, na peste do Cunharesce, é essa daqui deixa eu ver a minha bateria aqui, como é que tá a bateria tá boa nossa senhora galera, tem um morto aqui debaixo morto aqui debaixo foi galera, foi galera, vai pra cá tudo vai pra cá tudo você viu galera, tava aqui debaixo aqui tava aqui debaixo quando eu puxei a boia, o bicho foi na boia, ele pô botou no camarão você tá doido galerinha vem aqui ó, só pra tacar com a mão na águia, hein tacar com a mão na águia, hein, chega tudo olha, que obra coisa linda gente aí galerinha, todo peixe tá sem soltar, tá sendo bem não tá machucado, nada, sangrando, nada não não quer se machucar muito, assim, ó, ele tá obrigado a pegar pra comer aí o peixe tá bem saudável, tá saudável aqui, enquanto tá aqui soltando de volta vai embora, vai meu garoto, vai vai embora de novo tacar com a mão na água a dica é essa daí, tacar com a mão se você tiver com a mão pra cá na água, você vai pegar bastante aqui eu não tô dando conta, não você é doido? eu não tô dando conta acho que eu peguei a mãe desse aqui, ó, ó, foi rapaz do céu, você tá doido galera você tá doido você tá doido não tá conta não não tá conta não, se tiver com a mão se tiver com a mão pra cá na água, vem, mas vem muito pega muito pega muito Belote, isso daqui é bonito, Belote tá a mãe da criança oi tá a mãe do moleque rapaz rapaz primeiro agora? depois você saiu primeiro nada agora que é? hum hum ah bicho, eu não quero mais coisa não se eu te falo que eu peguei só um Gustavari, acredita? hum tá mãe isso aqui é, pô deixa o lápis do cunaré o bicho é errado ai galera, ai galera olha que criança você tá doido? olha o peixe saudável, não tá sabendo nem nada só tá de volta aí pra levar pra casa só se machucar muito pra levar pra casa um trabalhinho vou passar de solda aqui que é melhor pra gravar eu já empatei com você, eu já passei com você oh ó depois que você saiu daqui coitado esse aqui foi o quinto desde o show, desde o show tá gravado tá gravado tá gravado aqui desde o show tá gravado ah é ah é coitado você vai ver então tá gravado aqui depois que você saiu eu peguei cinco um cabo do outro deixa que onda cara tá gravado aqui pegou cinco pegou tá bom tá gravado aqui tá gravado pegou a prova tá comigo peguei mais que eu sei não tá agora não dá não já passei já tomou uma surra de levada essa varinha boa tem vários nomes nossa senhora da parecida não é esse esse aqui eu fui afobado como que o homem é orelhudo desse jeito não é esse aqui eu fui afobado levo o homem pra meio do cofre e não aprende pra ficar direitinho vai ensinar e o cara não aprende tá gravando galerinha eu vou mostrar aqui como é que eu disse o camarão a forma que eu disse o camarão o camarão está bem no rabo enquanto eu estou aqui olha o desmudeu aqui olha no caso eu disse da calda pra baixo aí não vai aparecer pão do anzol e o camarão vai sempre nadar assim e vai ficar sempre vivo por mais tempo aí não demora mais morrer aí você vai chamar mais atenção do peixe camarão nada camarão nada nossa senhora nossa senhora rapaz rapaz olha que lá é um tucuna é um tucuna é um tucuna belotão é um tucuna belotão é um tucuna belotão já falta a mulher criança de novo olha que olha aí também olha do beguinho você está doido que lá que lá que lá não deixa de ser um peixe é galerinha olha essa bicha olha só esse não precisa tá abraçando um baiacu paiacu não pode ter que amarroque comer não é doido olha galerinha só tem barriga barriga pura vai 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 Vou colocar a mãozinha na ponta da cauda. Bora. Sexta-feira, pescando. Coisa boa. Melhor estraga.